Olá a todos, Sargento e Tenente-Major Pessan aqui, vamos falar de assuntos importantes dessa vez. Vamos falar de Taça Libertadores das Américas, Dívida das Igrejas, a Fazenda, Barraco do Leblon e tudo isso que é muito mais importante que Codir 29, que graças a Deus... Nosso Senhor Jesus Cristo, Bolsonaro, Crivella, já tá acabando. Vem comigo. Veja bem, cidadão, sou sim, né, a favor aí do perdão da dívida das igrejas. Até porque as igrejas também são um lugar de perdão, né. As igrejas estão sempre aí com as portas abridas delas aí, esperando entrar gente, recebem todo tipo de pessoa. Tá cheio de ladrão, de bandido, vagabundo, traficante, cara com um atrocínio nas costas, tem um hospedófilo aí que entra na igreja e acaba virando o quê? Pastor! Tá dando aí uma chance pro rapaz, né, dando uma guinada de vida do rapaz. Tem até um aí bom aí que passa a senha do cartão, ele faz a chapinha do cabelo dele, faz o clareação dos dentes dele, tudo com dinheiro de merenda de criança aí, ou seja, é um cara que tá ficando melhor, tá ficando empreendedorismo. Eles compram mansão, é jatinho, é iate, é Nike Shocks, né. E aí quando chega a igreja e fala assim, ó, vamos perdoar aí minha dívida de 700 bilhões de dólares que é pra eu comprar essas mansões, essas piscinas, esse iate, esse helicóptero, esse jatinho, o clareação do dente, o Nike Shocks, aí fica de cudo, assim, não, tem que perdoar sim a dívida da ex-igreja, né, até porque o dinheiro não é das igrejas também, né, é o dinheiro que eles tinham que pagar pra outras pessoas aí, pra merenda das escolas, merenda que se foda. Então quando o dinheiro não é seu, você perdoa. Quando o dinheiro é seu, aí você mata. Próximo. Negativo, sou império do Cabo Sul e maçom. Próximo. Bom, infelizmente eu não tô acompanhando aí a Fazenda, né, eu até vou adquirir aí de abrir mão de fazer comentários aí sobre a Fazenda, porque eu tive, né, até por motivo de distanciamento social por causa de suspensão, eu tenho, eu tive um afair, né, que fala, afair, né, afair, afair, que é do, né, que em inglês significa, eu já tive um caso, né, conjunção aí, né, coisa de carnal, com uma das participantes do programa, né, que é a, né, que vocês conhecem aí como Jojo Tadinho, né, que eu carinhosamente chamava de Tenente Jesus Menezes, né, que é o nome de guerra dela quando eu conheci na corporação, a gente teve um caso, mas eu prefiro não falar disso, né, até porque, inclusive o Tadinho surgiu quando a gente tava junto, né, uma história, né, vulcânica, né, de libido, paixão, desejo, perigo, sensualidade entre eu e ela e o BD, mas isso não vem ao caso porque é a vida pessoal de autocídica dão, né, próxima. Fala, peçanha, tudo bem, meu amigo? Eu queria saber se na sua opinião algum time brasileiro vai ganhar Libertadores e o que você tá achando dessas guerras de negociação dos direitos de transmissão da Liberta? O que tu acha, cara? Veja bem, meu amigo, Libertadores é complicado, porque Libertadores envolve outros patamares aí da situação, né, a nível de patamar a gente ainda não chegou nessa coisa, porque, assim, se fosse o Campeonato Carioca, a gente decide, Série B do Paulistão, a gente decide, Escola de Samba, a gente decide, Capixabão é tranquilo, né, a gente decide quem é que vai fazer gol, quem vai levar cartão amarelo, quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai se machucar, isso tudo tá no nosso controle, é igual um videogame. Agora, Libertadores envolve outras coisas, envolve milícia argentina, nartocráfico aí da Venezuela, da Colômbia, Pablo Escobar, Wagner Moura, então a gente só mais pra frente vai decidir aí o que vai acontecer. Agora, direito de transmissão, a única coisa que é importante dizer aqui é o seguinte, tem que ter Galvão Bueno, Galvão Bueno é o grito falho de gol que o brasileiro tem no coração, Galvão Bueno é o cara que chama o Gabigol de Neymar e o Neymar de Arrascaeta e jogo da seleção, todo mundo sabe que Arrascaeta é paraguaio, né, então tem que ter Galvão Bueno, porque esse pessoal fica inventando de botar as pessoas aí pra comentar, e aí bota daqui a pouco vai ter jogo da seleção brasileira aí com o comentário do Brito Júnior e da Kira Grace, porra, né, e aí não pode, se não fosse Natuzaneri, sabe o que é Natuzaneri? Rapaz, eu gosto da Natuzaneri, viu, tem um negócio ali, isso não vai pro ar não, tá? Corta aí. Veja bem, cidadão, vou explicar aqui os três usos irregulares da máscara pra vocês, né, o primeiro uso irregular da máscara é o vagabundo que usa a máscara assim, pendurada na orelha, né, quando eu vejo um vagabundo com a máscara pendurada na orelha, pra mim isso é sinal de que é desleixo, né, primeiro, e segundo que é traficante, vagabundo que tá parado com isso aqui assim, ele tá querendo o contatinho dele pra já passar o toque por ele, então quando eu vejo alguém parado na esquerda da sequera campo com a figueira do Magalhães com a mascarinha aqui, eu já venho com a tapa aqui, ó, e a tata vem certeira, vem num safanão gostoso, que já dá o sinal de ocupado, a máscara já prende que nem um brinco, ela já vem aqui no automático, ó, e já no impulso ela já fica correta, então com o tapa a gente resolve isso, né. Segundo uso equivocado da máscara é o uso da máscara no queixo, né, completamente equivocado também, né, quem usa isso normalmente é o homossexual afetivo, né, que é uma realidade aí do nosso país, né, é o homossexual afetivo que usa o cavanhaque, né, ele protege com os creminhos que ele passa lá, né, essas coisas aí de papo de segunda, bota os creminhos de Lancome, o caralho, porque o cavanhaque dele acaba virando uma espécie de escovinha feupuda na hora do boquete, então ele tá protegendo daquela situação lá dele. Então, mas isso aí é opção, né, como disse o nosso querido ministro, é opção sexual de caldaão de auto-sí. O terceiro uso equivocado da máscara é o cara que tapa a boca e deixa o nariz de fora, porque aí o Codiv entra pelo nariz e vai inchando a sua máscara aqui com o bafo do vírus, né, do micróbio da bactéria, e isso aqui acaba virando um fraudão chinês, né, muito horrível. E tem o último caso, né, que é esse caso aqui, que é o comunista padrão, né, que tá usando e desafiando o nosso senhor assistiu esse Bolsonaro aí, mas aí a gente tem que fazer vista grossa porque é muita gente, muito comunista. É isso. Grande peçanha, eu quero saber o seguinte, hein, quem é que vai ser a nova Juma do remake do Pantanal, hã? Veja bem, cidadão, já achei errado esse negócio de nova Juma. Por que tem que ser nova Juma? Tem que ser uma Juma antiga, uma Juma da tradição, da família, da liberdade do povo brasileiro. Pessoal fica querendo botar gente nova pra fazer as coisas. Gente nova não serve pra nada, não. Juventude aí tá só na maconha, nos problemas existenciais aí, né, é coisa de suicidar-se, de fazer TikToks aí deprimido. Não gosta da gente nova, não. Vamos fazer uma Juma antiga, nova de novidade. Sabe quem seria uma boa Juma? Essa ministra aí do Deveres Humanos. Puta Juma. Outra Juma que seria boa pra mim, aliás, a melhor de todas. Acabei de me ir, vou correr aqui. Tinha que ser aquela Gerena Pascual, vocalista do Sepultura, essa é minha. Botar ela pra ser a Juma. Aquela mulher tem negócio de selvagem, aquela mulher me dá um negócio. É a Helena Tuzanelli. Próxima. Veja bem, está todo mundo errado nesse episódio lamentável do Barraco do Leblon, né? Primeira pessoa que está errada é a mulher que atirou o negócio na gostosa, né? Porque ela certamente deve ter chamado a outra de bunda de chesta porque ela é muito gostosa, então ela suspeitou que a mulher usava aqueles hormônios de chesta pra ficar com aquela bunda daquele tamanho e jogou porque ela tinha inveja da bunda daquela mulher, né? Ela tinha aquela cara dela de Felipe Luiz, jogou aquele negócio da mulher, tava errada já a primeira, né? Segunda foi a mulher com bunda de chesta que errou também. Não tinha que ter descido do carro, né? Vai descer do carro pra brigar com outra, ela já tá gostosa ali de biquíni, né? Aí foi querer se aparecer, foi querer se dar entrevista. Inclusive, ela falou, né, na entrevista e eu ouvi que ela tinha aquela voz de piloto de Fórmula 1 que prova, sim, que ela estava tomando hormônio de chesta pra ter aquela bunda gostosa. E o terceiro que errou foi o babaca do carro, né? Esse babaca do carro tava errado porque primeiro ele já tava dirigindo um Peugeot é Peugeot que fala o Peugeot conversível, né? Ninguém compra o Peugeot conversível. Comprar o Peugeot conversível é igual você ter uma cobertura de com piscina em Realengo, porra, serve pra nada, né? Segundo que deve ter ficado um climão de merda ali e ele foi pro quarto de sala dele na barra com dor no saco porque não fodeu ninguém naquela noite. Ou seja, todo mundo está errado. Eu autuava os três ali naquela situação. É isso. Espero que tenha esclarecido, né, a dúvida aí de todos os cidadãos, dos cidadonas, das cidadandex, né, sobre os acontecimentos aí da semana. quaisquer outras dúvidas aí que, né, se os aí tenham, podem mandar aí pra arroba Porta dos Fundos. Tenho o maior prazer em responder eles aí, né, as questões aí.